Salve, salve família, beleza? Aqui quem tá falando é o Hiro e estamos aqui nesse novo jogo de boxe que meu amigo acabou me recomendando pra eu tá mostrando aqui pra vocês, beleza? Como vocês podem ver, o jogo é bem recente, tá? Então, tipo, ele já foi atualizado esses dias, então é um jogo que tá tendo updates, tá tendo uma galerinha jogando, ele tem modo ranqueado, ele tem muitas coisas, beleza? Ele tem pra celular, pra Xbox, pra PC, ele tem basicamente pra todos os dispositivos, beleza? Então, tipo, esse jogo tá muito bom e eu recomendo demais vocês estarem jogando. Então, sem muita relação, ok, manos, estamos aqui nesse novo jogo de boxe, tá? E, é sério, esse jogo tá muito bom, tá? Eu trouxe aqui uma companhia, né, que é o meu amigo, pra gente tá fazendo alguns duelos aqui, mas eu vou tá mostrando o jogo, né, pra vocês de começo, tá? Aí na tela vai ter alguns códigoszinhos, tá? Pra vocês estarem resgatando, vocês podem tá resgatando aqui na aba de códigos, só colar aqui e resgatar. Lembrando que também vai ter o link e os códigos do jogo na descrição do vídeo, tá bom? Então, se vocês quiserem experimentar o jogo, vai tá tudo aí na descrição. Vamos lá, vamos começar aqui pelo, né, basicamente comecinhos, né? A gente tem aqui as gemas, tá? Que tem shed, giga shed, tem umas coisas aqui bem estranhazinhas. Tem uma loja que a gente vai ter o nosso inventário aqui também, que a gente vai ter, tipo, as derrubadas, que quando a gente é nocauteado, vai ter a animaçãozinha de derrubada, tá? Eu comprei essa daqui. E aqui vai ter as nossas luvas e os títulos, tá? Aqui vai ter os títulos aqui embaixo. E aqui deve ser algum tipo de estilo de luta, tá? Eu não me lembro, tá? Como é que é isso daqui. Mas, enfim, eu vou até, inclusive, equipar algum estilo, ó, algum título, quer dizer? E vocês podem ver, fica em cima da minha cabeça. Aqui na loja vai ter a loja diária, tá? Ela tem um temposinho pra tá mudando isso aqui. Ela vai ter as animações, né, como eu falei pra vocês. Isso daqui eu não sei bem como é que funciona. E aqui a gente vai ter a box, né, que vai ser a das luvas. Tem duas lojas, tá? A gente pode tá voltando aqui pro menu. E a gente tem outra paradinha de box, tá? Vocês conseguem as moedas, é, basicamente jogando o jogo, tá? Cada batalha que você faz, quando você termina, você ganha as moedas. E aqui vai ter o sistema de quest, tá? Por mais que seja um joguinho de luta, ele tem sim o seu sistema de quest, tá bom? A gente tem aqui pra ganhar os títulos, tá? A gente consegue, inclusive, eu vou até estar resgatando aqui. E tem algumas missões limitadas que pra mim, pelo menos, ainda não aparecem. Eu não sei como é que pega. A gente tem a melhor coisa desse jogo, que é os estilos de luta. Os estilos de luta desse jogo tem comum... Quer dizer, aqui não tem comum, né? Mas eu vou chamar de comum. Aqui a gente, basicamente, tem o comum, temos o raro, o mítico e o lendário. Que, basicamente, seria o épico e o lendário, tá? Mas, enfim, vamos ignorar isso. Os comuns são, basicamente, os piores e os raros também, tá? Eu não recomendo nenhum de vocês usarem, tá? Resgatando os códigos, vocês vão estar conseguindo muitos spins, tá? Como vocês podem ver, eu tenho 28 aqui. Então, vou até, inclusive, sabe? Dar umas giradas aqui. E um dos melhores estilos de luta, tá? Pra mítico, tá? Se vocês conseguirem pegar. É o estilo de espingarda, tá? Esse estilo aqui é incrível. E um dos melhores lendários aqui é o fantasma e o estilo de luta da liberdade. E também vai ter o assassino, tá bom? Então, se vocês conseguirem pegar algum deles, já fica, tá? Nem pensa duas vezes. E, claro, se vocês estiverem com pouco spin e pegarem o mítico, também fica, tá? Enfim, vou estar girando um pouquinho aqui e eu volto com vocês se eu pegar alguma coisa, beleza? Ok, mano. Como vocês podem ver, eu consegui o estilo de luta do rebatedor, tá? Eu não sei se ele é muito bom, mas é um lendário. E eu vou, basicamente, ficar com ele, tá? Como vocês podem ver, um gênio no ringue com poder avassalador. Você joga cada tiro com 110%. Traço e bloqueios fracos, mas dano de soco incrível. É uma habilidade única. E uma habilidade única, carregar seus ataques pesados. Ultimate, rage, raiva, no caso. Pra mim, sobrou 11 spins, tá? Então, tipo, eu acho que vocês conseguem uma lendária bem de boa aqui no jogo, beleza? E eu vou estar mostrando, né, sabe? Aqui nos dummiesinhos mesmo, uns estilosinhos de combate, tá, ó? Basicamente, vocês não podem estar deixando ali a barra de azul, né? Que seria a barra de stamina de vocês acabarem, beleza? Porque, ó, vou estar mostrando pra vocês. Mas, se acabar, ó, basicamente, se acabar, sua resistência quebra. Então, o seu inimigo pode te bater. Se você aperta o espaço ou aperta o traço, tá? Que vai ter no mobile, você consegue estar dando dash. E você pode estar bloqueando os seus ataques, tá? Com o botão direito pra quem é PC, é basicamente um socão bem mais forte, tá? Então, é bonzinho, tá, de usar. Aqui já no 2, tá, que é esse daqui, a gente vai ter alguns emotes, tá? Que vocês conseguem, às vezes, clicando aqui, tá? Vai ter, às vezes, um botão de emote grátis diário, tá? Que vocês podem estar usando aí. E é só pular, tá? Pra parar de usar o emote. Aqui vai ter o navegador de servidor, tá? Que vocês podem estar trocando de servidores. Aqui vai ter o modo ranqueado, tá? Que eu vou... Que aqui a gente precisa de 40 partidas ou mais. 40 batidas, né? No caso, basicamente, a gente teria que ganhar 40 partidas pra estar conseguindo ganhar. A gente também tem o modo de trade, tá? Aqui no jogo, que a gente precisa ganhar 50 vezes. E a conta tem que ter mais de 30 dias no jogo, tá? Então, tipo... Ele tem que ter sua conta de mais 30 dias pra conseguir fazer trade, beleza? Porque conta recente não funciona, tá? Enfim, vou estar chamando aqui meu amigo pra gente estar fazendo um PVPzinho. E eu estar mostrando pra vocês como funciona o sistema de combate no jogo. E quando ele chegar aqui, eu volto com vocês. Ok, né, meus manos? Já voltamos aqui. E agora tá aqui, né, com o nosso participante, né, meu querido amigo. E lembrando pra vocês, tá? A luta só vai terminar quando algum dos dois serem derrubados 3 vezes, beleza? Então, sem muita relação. Ele vai tá entrando aqui. E eu vou aqui também. E pronto. Agora que começa a luta de verdade, beleza? Eu vou tá avisando aqui pra ele ficar parado. Pra eu poder tá mostrando pra vocês, né, como é que funciona aqui pra poder bater, ó. Basicamente, né, a gente consegue tá soltando o soco forte, né? Basicamente um combozinho. Aqui, o dois, a gente também consegue usar os emotes normal. Tem ali a nossa barra de vida. E a barra de vida do nosso oponente, tá? Que é a parte vermelha. E tem a azul, que é a da estamina que vocês já sabem, tá? É que a gente não consegue ver o placar, né, infelizmente. E eu vou tá derrubando ele aqui uma vez. Pra vocês tá conseguindo ver a animaçãozinha. E pronto. Consegui derrubar ele. E agora, ele tem uma animaçãozinha customizada, tá? Como vocês puderam ver lá no meu inventário. A minha lá é das estrelinhas. Então, eu vou dizer agora pra começar. Gol PVP. Mandei só o Gol PVP. E agora vai começar a luta de verdade. Pra vocês verem como é que funciona, tá? Agora a gente vai começar, basicamente, a porradaria, irmão. Só vai. Só vira. Eu achei esse jogo muito bom, tá? A mecânica dele. Como vocês podem ver, é bem chatinho, tá? Quando a galerinha estiver batendo em vocês. Vocês conseguem tá bloqueando, tá? Aí perde bem menos vida. Mas ainda assim, perde vida, tá bom? Ó, basicamente só isso aqui, tá? O jogo. E tem que ter cuidado, tá? Com o especial, tá? Que carrega ali naquela porcentagenzinha ali embaixo, tá? E a gente também tem os dodges perfeitos. E o bloco perfeito. Eu vou ver se eu consigo fazer aqui em algum momento. Mas é bem difícil, tá? Falar já logo pra vocês. Mas, ó. Vou tentar, né? E beleza, pessoal. Voltando aqui, eu pedi pra ele parar, né? Eu devo ter ido dar uma acelerada no vídeo, né? Porque eu não quero que o vídeo fique tão longo. Pra eu tá mostrando pra vocês aqui o especial, beleza? Ó, basicamente acertou o que a gente carregou. Vai ter essa cutscene braba. Basicamente foi isso, tá? E como vocês puderam ver, arrancou uma vida do caramba dele, tá? Então, tipo assim. Agora, vamos basicamente voltar aqui pro PVP, né? Que esse jogo aqui é porradaria, né, mano? Porradaria. Então, já deixa eu tentar ganhar dele aqui, né? Porque, na real, eu que sou ruim, tá? Nesse jogo. Eu sou péssimo nesse jogo, na real. Não sei se vocês têm ver. Eu sou péssimo. E é o Caí. Eu vou dar uma moça pra vocês a minha animaçãozinha que eu equipei. Basicamente isso aí, né? Fica rodeando estrelinhas na minha cara. E tudo mais. É bem daorinha, tá? Esse jogo é um jogo bem customizável, tá? A gente dá muita liberdade nessa parte. E agora é só porradaria, tá? Vou deixar vocês aí com a luta. E recomendo demais, tá? O jogo tá incrível. E joguem com seus amigos, beleza? Opa! Ó! Não sei se vocês viram, tá? Já voltei aqui, tá? Já deve ter desacelerado o vídeo. E ele basicamente fez o combo, tá? Eu recomendo demais vocês tentarem fazer os combos. Que é basicamente comba. Bate, bate, bate. Solta suco forte. Que quebra a nossa defesa. E vocês conseguem estar usando a ultimate, beleza? Que nem ele fez. É uma estratégia bem boa, tá? E nem adianta ficar batendo no inimigo quando ele estiver bloqueando. Ó! Como vocês podem ver. Basicamente não dá efeito nele. Então nem adianta. E é isso, né, mano? Tipo, o jogo ele não tem nada demais. Além de porradaria bruta, tá? Ele realmente é só bom mesmo pra conseguir jogar com os amigos. E como vocês podem ver. Ele já me derrubou pela segunda vez, tá? Como vocês podem ver. Eu sou péssimo nesse jogo. Porque basicamente eu não tô nem me concentrando, tá? Eu basicamente só tô aqui pra mostrar o jogo pra vocês. E é isso, né, mano? Não tem muito segredo do jogo. É só isso mesmo. Então vamos basicamente, né, acelerar um pouquinho o vídeo. Pra ver quem é que vai vencer essa disputa. Vou começar a me concentrar aqui agora. Ok, né, meus manos? Voltamos aqui, tá? Eu devo ter dado uma corte ali. Como vocês podem ver, agora é a rodada final. Tá ali no placar. Tá 2x2. E basicamente agora é o momento decisivo. E como vocês podem ver, eu tô com muito menos vida. Só que a minha barra de ultimate já está quase carregada. Eu basicamente... É, é isso. Eu acho que eu já perdi. É, infelizmente eu perdi. Ele conseguiu me acertar. Lembrando, tá? Que ele tá usando estilos de luta do Assassin. Que é simplesmente um dos 3 melhores estilos de luta do jogo, tá? Que ele é lendário e ele conseguiu me matar. É isso. Acabou. Esse é o jogo, tá? Como vocês podem ver, ganhei bastante dinheiro. E a gente também ganhou uma roletinha, tá? Que pode vir alguma coisinha boa. E veio de 2%, que é mil de dinheiro extra. E vou tá girando aqui uma caixinha dessa daqui pra vocês conseguirem ver. Vai vir alguma coisa. E veio clássico. É, não veio nada de bom, infelizmente. É 3 mil pra dar um giro. E basicamente é isso, tá, pessoal? O jogo, ele não tem muita coisa. Eu até queria mostrar o modo ranqueado, as outras coisas. Mas, é isso, né? Não tem muito mais o que mostrar do jogo. Espero que vocês tenham curtido tal jogo. Recomendo demais. Não esquece. Link, códigos do jogo. Vai tá aí na descrição, beleza? Enfim. Vou ficando por aqui. Vou tá encerrando o vídeo por aqui, beleza? E como vocês podem ver, até meu amigo tá fazendo um pouquinho ali de besteira. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido, tá? E lembrando. Me desculpem, tá? Por não terem conseguido... Por não ter conseguido, né? Postar vídeo esses dias, tá? Porque eu tive alguns probleminhas, tá? Em questão com o meu computador, tá? Então, peço desculpas, mas a sequência de vídeos vai voltar ao normal, beleza? Até gaguejei um pouquinho aqui. Enfim. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece. Se inscreve no canal. Dá o likezão. Comenta aí embaixo do que você achou desse vídeo. E vou ficando por aqui. Valeu. Falou e... Fui! Tchau, 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 tchau.